Quanto tempo falta pra eu avistar o teu trono? Quanto tempo falta pra eu ouvir a tua voz? A chamar teus filhos por um novo nome Quanto bom ao encontro teu Teus sentimentos se resumem na saudade Do meu lar eterno a novo Jerusalém Novo céu, uma nova terra Onde Deus é o próprio sol A iluminar o seu povo por toda a eternidade Sua promessa é que em breve voltaria Meu Jesus, eu te amo tanto Que esperarei o tempo que for Quanto tempo falta pra eu avistar o teu trono? Quanto tempo falta pra eu ouvir a tua voz? A chamar teus filhos por um novo, novo nome Enquanto bom ao encontro teu Teus sentimentos se resumem na saudade Do meu lar eterno a novo Jerusalém Novo céu, uma nova terra Onde Deus é o próprio sol É iluminar o seu povo por toda a eternidade Sua promessa é que em breve voltaria Meu Jesus, eu te amo tanto Que esperarei o tempo que for Te esperarei Se pra você Mil anos é um dia Te esperarei Mais um dia Te esperarei Se pra você Mil anos é um dia Te esperarei Te esperarei Mais um dia Te esperarei Se pra você eu arco seu dia Te esperarei mais do que eu Te esperarei, te esperarei Se pra você eu arco seu dia Te esperarei mais do que eu 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 Aplauda e glorifica o Senhor